E agora a gente já vai voltar mais uma vez lá pra Vila Germânica, porque hoje começa o Festival Brasileiro da Cerveja. O Romulo tá com a gente mais uma vez ao vivo, trazendo mais informações deste grande evento, Romulo. É verdade, Joelson, o festival começa hoje às 7 horas da noite aqui no Parque Vila Germânica. São 116 cervejarias, 800 rótulos. Alguns deles estão aqui na mesa, como a gente pode observar nas imagens do Carlos Medeiros. Nós estamos aqui com o Carlo Lapolli, que é o presidente da Associação Brasileira de Cervejarias Artesanais. O quanto é importante um evento como esse, hein, Carlo? Boa tarde. Acho que é muito importante pra cidade, pro estado de Santa Catarina. Tantas cervejarias vindo pra cá, conhecendo nossa cidade, né? E a cultura da cerveja está intimamente já impregnada na cidade, né? O Menor é a capital brasileira da cerveja. A gente tem visto uma revolução nos últimos anos. Só ano passado o Brasil registrou mais de 6 mil rótulos diferentes, ficando só atrás dos Estados Unidos. Então é uma grande revolução e isso é tudo fruto da demanda do consumidor. Cresceu muito esse mercado, né? Ah, não tenha dúvida. O consumidor ainda está descobrindo a cerveja artesanal, né? A gente tem centenas de estilos, então algum estilo ele vai... Essa aqui é a minha cerveja predileta. Fica até difícil escolher. Ah, não tenha dúvida, né? As cervejas que seguem a linha Catarina Sauer devem ser destaque mais uma vez aqui no evento? Eu acho assim que a gente está vivendo um momento de brasilidade. O estilo Catarina Sauer, criado, desenvolvido aqui no estado e agora em todo o Brasil, ele tem essa ligação muito forte com a fruta. E pra que melhor do que o Brasil, né? A gente tem tanta fruta, tanta coisa diferente pra explorar. Além das frutas, a gente tem ervas brasileiras, madeiras brasileiras. Eu acho que esse tema, essa brasilidade que a gente está encontrando na cerveja, com certeza vai ser muito presente daqui pra frente. A quarta edição da Feira Brasileira da Cerveja, que acontece paralelo ao festival, também deve movimentar a economia, né? Isso mostra que a cerveja, além de ser uma coisa aprazível, né? Que nos dá prazer, é um grande negócio. É desenvolvimento econômico. São várias empresas, vários negócios ao redor das cervejarias, né? Só no negócio de cerveja artesanal, no negócio de cerveja, fabricação de cerveja, nós tivemos um aumento de 2 mil empregos ano passado. 1.100 desses empregos são das pequenas cervejarias independentes e artesanais. Tá certo. Muito obrigado, então, ao presidente da Associação das Cervejarias Artesanais, falando conosco aqui no Balanço Geral sobre o festival e também sobre a feira. A feira abre logo mais, às 2 horas da tarde, aqui na Vila Germânica. E o festival, a partir das 7 horas da noite. Eu volto com você aí do estúdio, Elson. Tá certo, Romulo, mas vamos aproveitar, vamos aproveitar para lembrar para o pessoal. Eu vi que você estava mostrando, o Carlos Medeiros estava mostrando ali a mesa. Não é só cerveja, né, pessoal? Chega lá, tem lanches, né? Tem gastronomia também especial. Mostra para a gente também algumas das atrações da gastronomia no Festival Brasileiro da Cerveja. É verdade, eu vou pedir para o Carlos Medeiros mostrar mais uma vez, para a gente, para quem está acompanhando nós aqui, eu vou pedir o auxílio aqui da assessora. Fala para a gente só o nome desses lanches aqui, o nome do que as pessoas vão encontrar por aqui. Então, a gente tem a porqueta, que é uma barriga de porco que foi assada por mais de 5 horas. Tem a raclete também, raclete suíça. E aí, do outro lado, nós temos alguns hambúrgueres que vão estar disponíveis hoje à noite. Vai ter o hambúrguer de marreco também, que é bastante famoso na Oktoberfest e vai estar aqui no Festival Brasileiro da Cerveja. E também vai ter um hambúrguer que leva a cerveja no preparo. Bacana, muito obrigado, viu? Coloquei ela numa saia justa, ela não estava preparada, mas se saiu bem, né, Jó? Você falou exatamente o que a gente pode observar nas imagens do Carlos Medeiros, o que tem de bom aqui no Festival. Parte do que tem de bom está aqui na mesa e a gente está mostrando para quem acompanha o Balanço Geral. Tá certo, valeu. Ok, muito obrigado, Emerson, portanto, mostrando aí as imagens. Olha só, não é só cerveja, né? Tem lanches, você vai encontrar sanduíches, você vai encontrar hambúrgueres, enfim, né? Tem uma gastronomia especial para você saborear enquanto você toma essas deliciosas cervejas. Também quem gosta, né, de cerveja artesanal, é um prato cheio, portanto, a partir de hoje ali na Vila Germânica, em Blumenau.